Boca a Boca O Magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro Selecionamos para cada temporada um tema agregador que de certa forma estabelece uma ligação entre o todo e os temas específicos das atividades e dos espetáculos programados. Na temporada 2021 dedicámos-nos à presença porque mesmo quando estamos num lugar nem sempre estamos presentes nele porque num momento como o que vivemos, estes dois anos nunca esta distinção foi tão óbvia. Para esta nova temporada e como pano de fundo escolhemos os elementos água, ar, fogo, terra e éter. Começámos com o corpo em movimento no encontro de dança contemporânea Nantes Novas Ações, Novos Tempos esse corpo agregador de todos estes elementos para depois questionarmos a nossa relação com a geografia, os oceanos, as nuvens e tudo o que nos rodeia. Vivemos na era do antropoceno numa era onde o ser humano é a força geofísica maior capaz de criar a sua própria extinção. No entanto, no dia-a-dia só nos preocupamos quando sentimos uma tempestade fora de época um incêndio desmesurado um tsunami que arrasa uma cidade em poucos minutos. Vivemos num mundo distorcido que contra todas as evidências nos parece arrumado, normal. Não vemos a calamidade a acontecer é contínua e continua. As coisas, quando acontecem e não incomodam, não se veem. Não sabemos muitas vezes de que é feito o chão que pisamos a não ser quando tropeçamos no caminho. Para ver melhor, ou para tornar o invisível visível é preciso, por vezes, ampliar a sua ação ou retirar as coisas do seu contexto. E é isso que um teatro faz retira as coisas do seu lugar habitual onde acabam por serem visíveis para as colocar noutro sítio e poderem ser observadas em detalhe revelando assim outros sentidos. A escolha dos quatro elementos mais um é um convite para assistirem a um concerto a um espetáculo, a uma coreografia sem perder de vista a matéria de que são feitos os corpos as vozes, os movimentos as ideias, o tempo ar, terra, água fogo éter Cada criação artística é, por um lado uma tentativa de aceder ao princípio mais elementar de tudo procurando a matéria-prima de tudo e, por outro, é o exercício de desenhar o futuro colocando as peças que conhecemos numa outra posição tirando-as do lugar A arte é uma forma de renovar o encontro com o mistério prestando-lhe atenção sem o querer desvendar um encontro com a beleza sem a medir com o tempo sem o aprisionar com a verdade sem a distorcer um encontro com o ar terra, água, fogo e o éter Como nos diz Timothy Morton em Toda a Arte É Ecológica a arte é um lugar que procuramos habitar para tentar perceber o que significa ser humano em relação com o não humano O mundo, as coisas, os elementos O teatro é esse lugar privilegiado de encontro entre pessoas, saberes e experiências cruzando o local, o nacional, o internacional mas também o encontro entre o material e o inatingível O teatro é um instrumento fundamental na reflexão profunda sobre o nosso rumo conjunto do mais complexo ao mais elementar E o ar pode ser som e voz, mas também poluição pode simbolizar o céu ou o ar tóxico dos nossos tempos mas também pode representar um festival que acontece num livro como o dos encontros das novas dramaturgias que quis insistir mesmo em tempos de distância física capturando assim o ar dos nossos tempos para o guardar na página impressa pela voz de uma trintena de dramaturgos contemporâneos de língua portuguesa Terra pode ser a vida e o movimento dos corpos no planeta pode ser a dúvida eterna de Vera Mantero acerca do susto que é o mundo que veremos este sábado às nove ou pode ainda ser um desenho de luz que inspirou o coletivo teatral bestiário a construir o seu novo espetáculo Terra pode ser o chão que pisamos ou a matéria de que é feita a arte mais antiga e que ainda hoje nos inspira como na performance Miss Danabim de Rogério Nuno Costa pode ser a geografia que lemos num espetáculo como Not to Scale de Tim Hatchels e Ant Hampton onde dois a dois desenhamos numa folha de papel o espetáculo que queremos ver fogo pode ser o princípio de tudo pode ser a destruição de tudo pode ser a primeira descoberta humana ou o que alimenta as paixões e os corpos como em Orgia de Pasolini com a encenação de Nuno M. Cardoso água pode ser o mar e a vida marinha mas também pode ser a nossa sobrevivência e o caminho marítimo até outras formas de estarmos juntos como fez o Cicena projeto lusófono, teatro jovem que desde outubro passado ensaia à distância desde Viseu com companhias sediadas no Brasil em Cabo Verde e em São Tomé e finalmente o éter o quinto elemento o inefável aquilo que é também a unificação das forças a revolução para lá da Copérnica e dos cravos a arte quando nos toca sem sabermos porquê não será essa a atitude mais ecológica a de cuidarmos das coisas de as queremos ver e sentir sem saber porquê há muito para ver sentir e conhecer nesta nova programação o ano só agora começou este foi o Magazine do Teatro Viriato uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa o Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu ou a natureza ou a natureza